Junho é conhecido nacionalmente como o mês de conscientização da importância de doação de sangue E em Guaxupé, um grupo de voluntários dedica-se todos os meses para recrutar voluntários para doação de sangue É um grupo de amigos que foi formado para ajudar o próximo E como você falou, todo mês nós montamos campanhas, uma, duas, três, até quatro vezes por mês Para ir doar sangue nos emocentos vizinhos Então o mês de junho é considerado o mês vermelho, o mês doador de sangue Dia 14 é o dia mundial doador de sangue, dicador de junho E é muito importante, porque se você tem ideia, uma bolsa de sangue salva até quatro vidas Tudo que precisa no Santa Casa, eles recorrem ao banco de sangue para abastecer Santa Casa de Guaxupé mesmo, quem abastece aqui é o emocentos lá de Ribeirão Preto Já está com quatro campanhas agendadas já Se você tem ideia, vai ter, agora sábado nós vamos para o Alzira Velano, doar sangue Depois já tem uma campanha dia 15, vai para Santa Casa de Ofensa Dia 22 ainda vai para Ribeirão Preto, doar sangue Para um paciente também que está precisando aqui de Guaxupé E depois dia 6 e 7, vai para a Posta de Calda, lá no Hospital da Santa Lúcia Doar sangue também Mas seria legal, tocou aqui em off, talvez trazer um emocentos aqui para Guaxupé A estrutura que Guaxupé é hoje, uma referência na região Talvez montaria um banco de sangue para cá Até que esse projeto se implutar atrás disso Seria mais fácil, seria muito mais viável para Guaxupé E para quem quiser então participar das próximas campanhas E quiser conhecer mais do grupo Dois Sangue Dois Vidas Você pode chamar no WhatsApp, meu WhatsApp é o 359-8873-5907 É legal frisar também, Misão, que não tem nenhum vínculo lucrativo Sem físico lucrativo mesmo, são pessoas voluntárias, estão trabalhando lá São pessoas que ajudam e cada campanha uma pessoa vai de facilitador Para orientar o pessoal ali, por exemplo, eu doei sangue hoje Eu só posso doar daqui 60 dias novamente É bom ter frisado isso também O homem pode doar 4 vezes por ano, mas tem que ter um intervalo de 60 dias Mulheres podem doar só 3 vezes por ano, tem que ter um intervalo de 90 dias E ensinar a expressão tudo dia a dia Quem deu a primeira vez é que voltar e assim por diante Ajudar a salvar vidas